e o Pedro Vance firmando aí ó mas vamos eu quero que pega a visão aí rapaziada que a gente tudo é treino e é só isso mano maior barato é a senhora você viu a diferença você pode treinar aqui ó ó que eu tô te falando que é isso aqui pega isso é outro assunto mas vamos falar desse tudo é treino mas olha a diferença do treino olha a diferença do treino olha a camisa olha a camisa você tá entendendo a diferença do treino olha o barato suado suado você tá entendendo a diferença do barato o suor do barato a entrega e sem ficar chorando que tá perdendo todos os jogos eu tava perdendo de quarenta de trinta de vinte e quarenta lembra tava aqui como tava aqui os cara falando é como o Itati mesmo falou você olhava o jogo e falava mano isso aí não vai ganhar um jogo nunca nunca porque o jogo tá muito foda o computador é muito foda o nível alto da fama é muito foda e eu tava com ele ali só que eu falei mano eu vou jogar essa porra até aprender uma hora eu vou pegar amanhã dessa porra e começa a jogar 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 então assim vocês entenderam o seu suor tá diretamente associado com a parada é a entrega assim maninjado eu tô fazendo o melhor que eu posso obrigado Matheus Fugiro já chegou no sub fortalecendo com os bichos que Deus te abençoe mano obrigado de coração então olha lá o João Vitor falou tava sendo atropelado no nível altíssimo mas é isso que é entrega vocês estão vendo através do jogo de videogame mano o que você é capaz de fazer com a sua vida e vocês estão olhando para o exemplo vivo na cara de vocês eu tô aqui é a minha história dentro do basquetebol é uma história dentro do videogame é o trabalho duro e acreditar igual filha da puta no barato e acreditar sem dúvidas e vocês viram como eu falei para vocês que eu não tô olhando para porra do resultado eu tô olhando como que eu tô jogando como que tá entrega como que eu me recupero de quando eu faço uma merda porra eu tô me recuperando mais rápido eu tô parando de chorar e reclamar mais rápido é isso eu falei preciso me recuperar mais rápido sabe é isso mano é igual você tá no boxe tomou duas porrada o segredo é quando que eu consigo me recuperar mais rápido para você tá sempre ninja para só você tá ligado para você tá jogando e tá assim mano nós estamos aprendendo muito com a temporada ninja de NBA e lembre-se não é porque a gente vai jogar contra o Orlando Magic agora Orlando Magic vai ser uma boiada você entrou pensando assim você já vai tomar um pau o outro time tem cara milionário jogando basquete na NBA que é muito foda eles tritura nós é só você relaxar e achar que o barato vai ser fácil que você se fode todo dia é missão e é isso mano e você tem que estar esperto porque do outro lado sempre tem gente foda e isso chama-se respeito e se o outro time tá lá você massacra eles isso é o respeito porque você tá jogando e dando o seu máximo essa é a melhor maneira de você respeitar o adversário dando o seu máximo então se é para massacrar é massacre você não fica de brincadeirinha porque a brincadeirinha te leva a preguiça a vacilar e é isso que vai acontecer na sua vida mas pelo contrário não esqueçam de se divertir vocês entendem a diferença entre brincadeirinha e se divertir tem uma grande diferença então quando você vai fazendo o seu máximo porra você se diverte porque você tá competindo você tá dando seu máximo você olha fala caralho os caras são muito foda depois fala pô mas eu tô detonando entendeu não tô de brincadeirinha mas nós estamos se divertindo para caralho independente do resultado nós nunca perde até quando perde a gente ganha